Olá pessoal, tô aqui de novo pra dar mais uma dica de livro e a dica de hoje é um livro bem lindo Samuca e seu pastor um livro cristão percebendo Jesus no Salmo 23 é um livrinho muito encantador, gente nós gostamos demais aqui em casa então, foi escrito pela Susan Hunt é a escritora do livro então, cada capítulo do livro ele vem trazer um verso do Salmo 23, né? o primeiro senhor é meu pastor, nada me faltará e aí a autora desenrola uma história de uma ovelhinha que vivia num pasto, que era muito bem cuidada pelo seu pastor, e o pastor cuidava dela passava óleo pra não ver bichinhos e aí essa ovelhinha, que é o Samuca ele se encontra com uma ovelhinha no limite da cerca do pasto dele do pasto vizinho, né? ovelhinha do pasto vizinho, que não era bem cuidada pelo seu pastor porque o seu pastor não tava nem aí pras ovelhinhas, que passava o dia todo dormindo que não cuidava dela, sabe? ela era muito magra porque o pastor não levava ela pra pastos novos enfim e aí cada, como eu falei, né? cada capítulo são capítulos curtos só uma página, mais ou menos e aí cada capítulo é um verso do Salmo 23 e cada verso ela vai desenrolar sobre aquilo ele me faz repousar em pastos verdejantes então aqui vai né? vai contar a parte em que o Samuca fala pra ovelhinha vizinha que o pastor sempre leva eles pra pastos melhores e é muito legal, gente e no final de cada capítulo tem aqui, ó vamos conversar e aí ele tem ali capítulo 2 página 45 e aí no final do livro a gente tem aqui como se fosse um guia pra ajudar a fazer um devocional com a criança por exemplo, aqui, ó capítulo 2, né? esse aqui é o capítulo 2 aí a Bíblia diz, né? que tem aqui a Bíblia diz que nós somos amados e tal e aí depois tem algumas perguntas que os pais podem fazer pras crianças, né? quais são as quatro quatro coisas que impedem as ovelhas de serem capaz de deitar e descansar daí a criança vai interagindo com os pais algo para fazer peça a Jesus graça para confiar nele amar os outros para estar em paz e para estar satisfeito com ele então, além de ser um livro de história, né? a historinha do Samuka ainda é um livro muito legal para ser usado como devocional principalmente para crianças menores porque não é uma história longa e não são perguntas difíceis ali eu creio que os quatro aninhos que a idade que tem a minha filha já é bem tranquilo, né? a minha filha conseguiu entender bem a historinha e para os mais novinhos a gente pode trabalhar as imagens, né? a gente pode trabalhar com os desenhos a gente pode trabalhar com a memorização do Salmo 23 que tem aqui ele completo no comecinho do livro então a gente pode trabalhar também a memorização com as crianças e para os mais velhinhos também pode servir como devocional sim o pai e a mãe podem até aprofundar um pouco essas perguntas que o livro faz enfim as opções são inúmeras eu indico bastante esse livro muito bom Samuka e seu pastor e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto